Um achado de cadáver foi registrado em Santa Rita por volta das 16 horas desta quarta-feira. Trata-se de Raimundo José Cordeiro dos Reis, de 30 anos, que residia na rua Santa Bárbara, bairro Nisse Lobão. Segundo informações, o homem teria saído de casa para caçar animais e estava desaparecido há pelo menos um dia. A polícia civil foi acionada e juntamente com populares localizaram o corpo nesta área de mata, aqui na comunidade Pedreiras, nas proximidades deste posto de combustível, que se encontra desativado. O homem foi atingido com o único disparo de arma de fogo na região da perna. Após os primeiros levantamentos no local, o corpo seguiu para o necrotério do hospital municipal, em seguida liberado aos familiares para posterior velório e sepultamento. No mesmo instante, uma segunda pessoa também foi baleada, com as mesmas circunstâncias. A vítima foi medicada e não corre risco de morte. As investigações para esclarecer o caso que vitimou uma pessoa e feriu outra, seguem sobre responsabilidade do delegado Edinaldo Santos. As investigações estão tendo nisso agora. Está muito cedo para a gente avaliar e dar um diagnóstico se de fato foi um homicídio doloso, um homicídio culposo. Nós vamos ouvir a vítima sobrevivente, que é o José Ivan. Ele foi alvejado na perna. O Raimundo José é vítima fatal, também foi alvejado na perna. A informação inicial que se tem, nós vamos checar se procede, é que o Raimundo parou a motocicleta ali na imagem da BR e adentrou o mato. Aí o José Ivan saiu, como ele não retornou, foi em busca dele. Chegou lá e encontrou ele já sem vida, o Raimundo José já sem vida, alvejado na perna. E o José Ivan também, quando foi em busca do amigo, foi alvejado também na perna. Então nós queremos acreditar que ali havia uma armadilha, é muito comum isso na zona rural. Ou como instrumento de caça, as pessoas utilizam muito, ou algum dono de propriedade ali rural, que vinha sendo vítima de furtos, enfim, colocou essas armadilhas. E saber o que de fato o Raimundo José e José Ivan foram fazer no mato ali. Eles tinham alguma atividade ali, enfim. Tudo isso aí são questões que as investigações irão esclarecer. E ao final dos 30 dias que a polícia tem para concluir o procedimento, iremos dar as respostas apontando se de fato era uma armadilha, se de fato tinha alguém ali para alvejá-los, que eu não acredito nessa possibilidade, porque quem quer matar de fato não vai atirar na perna. Se fosse alguém ali, um desafeto que estava ali aguardando para executá-los, certamente não iria atirar na perna. Essas armadilhas geralmente são colocadas a uma altura, em caça, para uma altura baixa ali, para ser alvejado, e geralmente dá a perna para baixo mesmo. Pequenos animais, pequenas caças, enfim. Mas vamos investigar, vamos trabalhar. O corpo já foi feito a necrópsia no corpo da vítima fatal, o que sobreviveu, submetido ao exame do corpo de alito, vamos começar a investigação por ele. Pergunta inicial, o que faziam ali? Primeira pergunta que ele vai nos responder, e tentar identificar proprietários, moradores rurais que moram ali próximo do local do fato, donos de propriedades ali, para tentar identificar quem teria supostamente colocado essas armadilhas, ou se tinha alguém ali, enfim, aguardando os dois. São situações que as investigações certamente irão esclarecer. Obrigado. 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 Obrigado.